Eu sou o Juliano Gotardo, da MJ Energia Solar, Cascavel, Paraná. Cara, o sentimento é uma conquista. Chegar no marco de mil clientes, com certeza, é uma conquista que será inesquecível aqui junto com a SolarZ. A nossa meta aí para o próximo ano é dobrar, no mínimo, a quantidade de clientes com a SolarZ. A SolarZ vai me ajudar nessa missão agora com a implementação do novo CRM que nós estamos contratando também.